Perdi meu anel Com o anel Vai e vai Boa clara Boa clara Eu prefiro que pobre é o bicho-bicho Linda, linda a canção Nossa, muito massa Adorei E é o nosso mal Rio Lúdico Rio Lúdico Bia Vedran é mestre em ciência da arte pela Universidade Federal Fluminense Professora da UERJ, graduada em musicoterapia e educação artística Cantora, compositora, contadora de histórias e escritora Integrante do Quintal Teatro Infantil de 73 até o início dos anos 80 E também do grupo musical Bloco da Palhoça Com mais de 35 anos de carreira dedicados ao público infantil Bia Vedran escreveu 10 livros e gravou 8 CDs com histórias populares e canções de sua autoria Nos últimos anos viaja pelo Brasil participando de eventos culturais e congressos Levando seus espetáculos para diversos palcos e teatros, escolas e praças públicas E com vocês, Bia Vedran! Mais docinha, mais docinha, mais docinha Maria Mais docinha, mais docinha, mais docinha Maria Se quiser aprender no sá, vai na casa Se quiser aprender no sá, vai na casa Ele pula, ele roda esse garoto, é muito chique Ele pula, ele roda esse garoto, é muito chique Se quiser aprender no sá, vai na casa Ele deixe aprender no sá, vai na casa Ela pula e ela roda, ela tem música até de manhã E ela pula, ela roda, ela vem música até de manhã Se quiser aprender a dançar, vai na casa do Jorge Se quiser aprender a dançar, vai na casa do Jorge Ele pula, ele roda Essa bala parece um bode Ele pula, ele roda Como assim eu não vou fazer o direito de passar Se quiser aprender a dançar, vai na casa do Vinicius Se quiser aprender a dançar, vai na casa do Vinicius Ele pula, ele roda, ele faz música difícil Ele pula, ele roda, ele faz música difícil Paz melão, de melão, paz melancia Paz melancia, paz melancia Paz docinha, paz docinha, paz docinha Maria Paz docinha, paz docinha, paz docinha Maria Olha a convidada especial que tá aqui hoje com a gente, ó. Tá até arrepiado aqui. Imaginei, nem passou pelo... Quando eu pensei na Belúdia, um dia tá lá da Bia Vedrana. Bia Vedrana. Pô, vi aqui a Neste, tem outro convidado aqui, muito ilustre, que é meu primo, Vinícius Vivas. É então. É então, bota Bia Vedrana. Desculpa. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Jorge Ritter, que tá estudando contação de história da equipe aqui também, ator da equipe da violúdica. Tá o Felipe, tá eu, a Bia Vedrana, e vamos ver o que vai sair daqui, um bate-papo, né? É. Legal. Vamos lá. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente nunca nem imaginou que a Bia Vedrana pudesse um dia ouvir falar no violúdico, né? Mas aí ela parece que tem uma vizinha também. É incrível. Quando tem que acontecer, o mundo não é tão grande como a gente pensa, né? E aí, de repente, na minha vizinha de porta, lá no prédio, tem o Gabrielzinho, que eu vi na barriga, que eu dava meus CDs pra Priscila até nascer. E aí, ele foi crescendo e ela dizendo, Bia, você tem que conhecer os professores de Gabrielzinho. Vocês. E aí. E caso estamos nós. Ainda a gente pagou ela pra falar isso. Vocês já viram um pouquinho sobre a Bia Vedrana, a gente fez essa vinhetinha que vocês assistiram aí, muito legal. Eu queria começar com uma pergunta. Vou começar aí, com uma pergunta. Pode ser? Claro. Quer dar uma pergunta com a Bia também depois? Também tenho. Tem um livro de perguntas. Todo mundo tá com pergunta aqui. Aliás, ela foi muito tietada. A gente tá gravando na Adesir hoje, né? A agência de modelos aqui de Interline, muito famosa. Que já lançou aí vários nomes aí do mercado infantil. Foi difícil. Tá aqui uma hora de não gravar, toda hora. Deixa eu tirar uma foto. São 43 anos de carreira. De carreira. Total. O que você acha que mudou da Bia, lá do comecinho, pra Bia, assim, de hoje? Tchau, 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 tchau.